Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse, não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando, Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel. O que é que eles ouviram dizer? Ouviram dizer que Isabel, que era estéreo, tinha ficado grávida e que dera à luz. O menino nasceu daquela que era considerada estéreo porque era já idosa. E eles interpretam isso como misericórdia. Então eles ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso com Isabel. A misericórdia de Deus tem reflexos diversos na vida das pessoas. Quantas vezes nós não reconhecemos que é a misericórdia de Deus que se expressa em tantas coisas bonitas, coisas alegres que nós experimentamos ou que alguma pessoa ao nosso lado experimenta. Reconhecer a misericórdia de Deus é já uma primeira lição. Depois eles então giram em torno da questão do nome deste menino. Nós sabemos que o nome na Sagrada Escritura tem o significado de ser não apenas uma palavra para distinguir uma pessoa, mas uma palavra que expressa já a sua vida ou a sua missão. Daí a importância dos nomes João, Jesus, Jesus que quer dizer Deus salva, João que quer dizer Deus é propício, Deus é favorável. Nós temos os diversos casos de dar nome, que significa também uma certa posse, por isso Adão deu nome a todas as coisas. Nós temos os casos de mudança de nome, que expressam uma nova missão, como o nome de Abrão, que passou a chamar-se Abraão, Sarai, que passou a chamar-se Sara, enfim, são tantos exemplos na Sagrada Escritura, o próprio Jacó, Israel, Pedro, diversos casos de mudança de nome que expressam, Então, uma pertença, uma missão conferida. E, portanto, a questão do nome deste menino é muito importante, sobretudo porque, tanto no caso deste menino, como no caso do filho de Maria, o nome foi escolhido por Deus. Não vem de uma determinação, de um raciocínio humano, mas vem da vontade de Deus, que acompanhava, a vontade de Deus quanto ao nome, que acompanhava o anúncio da vinda desses meninos. E as pessoas, então, na circuncisão, queriam dar o nome do pai, Zacarias, porque Zacarias estava mudo, então, eles interferiram ali, sugerindo o nome. E a mãe disse, não, ele vai chamar-se João. Parece que a voz da mãe não conta muito, então, eles retrucam, não existe nenhum parente teu com esse nome. E, então, resolvem perguntar ao pai, Zacarias, achando que ele lhes daria razão, e ele que não podia falar, escreve. Pede uma tabuinha, escreve, João é o seu nome. Depois, o texto termina dizendo que a notícia se espalhou por toda a região montanhosa e todos que ficavam sabendo da notícia ficavam com medo e ficavam pensando o que virá a ser este menino. não sei se percebem a sutileza deste movimento de dar o nome de João nas afirmações que são feitas. Então, eles queriam dar o nome de Zacarias, seu pai. A mãe diz, não, ele vai chamar-se João. Uma coisa no futuro, ele vai chamar-se João. quando pedem ao pai que diga qual o nome que ele deseja, que seja imposto, ele diz, João é o seu nome. A mãe tinha dito, ele diz, será João? O pai diz, é João. E no final, todos ficam pensando o que virá a ser este menino. Parece que eles pretendiam traçar já uma história, já uma missão para esse menino. que talvez não fosse diferente da missão, da vida do seu pai, ou dos seus parentes. Diz, esse menino vai ser isso. Ele deve ser isso. Ele deve seguir os passos de seu pai, de seu pai, de seus parentes. E no entanto, aqui se diz que ele terá uma história, uma missão nova. Diferente. e que não tem paralelo ou não tem continuidade com a vida e com a missão de seus pais. A questão é essa. Mas não tem nenhum parente com esse nome. Daí a admiração deles. Mas então, o que vai ser esse menino? De fato, uma indeterminação para eles. Não será o que eles esperam. Não será o que eles querem que seja. eles não sabem o que eles serão. Tampouco Isabel e Zacarias entendem muito bem. Apenas sabem que o seu nome e a sua missão pertencem a Deus. Porque sua vida veio de Deus. Sua existência veio por vontade de Deus. ninguém sabe o que ele será. Deus sabe. Essa dinâmica deveria envolver a nossa vida. Nós achamos que podemos programar todas as coisas. Que podemos prever todas as coisas. E de fato, até em relação às famílias, muitas vezes se pretende fazer isso. já determinaram o futuro dos filhos. Já dizeram o que eles devem ser. Eu determinei que ele tem que ser bem sucedido na vida. E tudo que eu puder fazer para programar esse sucesso, começo a fazer antecipadamente. É curioso como é que os pais programam ou tentam programar quase tudo. E no entanto, nenhum filho pertence aos pais. Vem de Deus. Os pais dão um nome sim, mas o verdadeiro nome é Deus que dá. E claro que Deus dá esse nome a partir de uma missão que deve ser aceita pela própria pessoa também. Não existe determinismos. Deus determinou que ele será isso, é isso que ele será. Todo mundo é livre. Deus, sim, pensou, planejou, mas o seu plano ele submete à vontade do ser humano. Como sempre foi. Todo mundo deve dizer sim. Se não disser sim a Deus, o plano de Deus não se realiza. Para o ser humano é assim. A vontade do ser humano não é programada como as estações, os ciclos da natureza, a posição das estrelas, não tem nada de programado nesse sentido. Porque Deus, aí volto naquilo que dizia no início, porque Deus é misericordioso, nos deixa viver. Pensa coisas maravilhosas, grandiosas para nós, mas submete de uma certa maneira a sua vontade, a sua vontade, ao nosso sim. Como sempre acontece. O que vai ser este menino? Ninguém sabe. Esperamos, podemos desejar coisas boas, mas o que vai ser, não sabemos. seria tão importante a gente entender e aceitar essa dinâmica da presença de Deus, do seu poderio, do seu protagonismo criador, da sua providência, e, sobretudo, da sua misericórdia. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, ao aproximar-nos do Natal do vosso Filho, concedei-nos obter a misericórdia do Verbo, que se encarnou no seio da Virgem e quis viver entre nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.